Hoje a gente vai falar das bandas que estão em fim de carreira, bandas que estão anunciando aí turnês de despedida e vai falar também sobre algumas turnês de despedida aí, que na verdade não foram turnês de despedida, foram só um caçadito, né? Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Não conhecia o canal ainda, cara? Chegou aqui por acaso? Vai lá, se inscreve aí. E pra você que tá retornando à casa, pra você que tá sempre apoiando o canal, pra você que tá sempre comentando os vídeos do Rods Online, cara, ó, tamo junto, hein? Muito obrigado aí. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Galera, vídeo de hoje bate-papo e aí vou contar mais uma vez com a participação de vocês aí, que eram os comentários de vocês, pra gente trocar ideias sobre essas turnês de despedidas, as bandas que estão em fim de carreira, o que vocês pensam disso, o que vocês acham, como é que vai ser o mundo do rock'n'roll quando algumas dessas bandas aí já tiverem encerradas as suas carreiras, tiverem penduradas as chuteiras. 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 Então vou começar perguntando pra vocês Existe alguma banda aí que já deveria ter pendurado as chuteiras? Na minha opinião, existe, cara Algumas bandas Uma delas, por exemplo Eu acho que é o Bon Jovi Principalmente depois da saída do Rick Sambora Que pra mim era fundamental ali pra banda Era um cara que rivalizava com o John Bon Jovi Nos termos de dividir os holofotes Porque os outros membros Apesar do Tico Torres estar lá desde o início O David Brand também Que era o parceiro do John Bon Jovi de adolescência Que foi responsável por trazer os outros caras pra banda Por agrupar aquela formação inicial O John Bon Jovi sempre foi o controlador da banda E o Rick Sambora pra mim era o cara que Era 50% da banda, digamos assim O John Bon Jovi era uma metade E o Rick Sambora era outro E depois que o Rick Sambora saiu Pra mim foi a ladeira abaixo Já falei em outros vídeos também Que pra mim Os últimos grandes álbuns do Bon Jovi Foram ali até a década de 90 Mais precisamente o These Days Depois Bon Jovi fez Lançou Algumas boas músicas Quase todos os álbuns aí Tem boas músicas Mas pra mim Nenhum grande álbum E aí eu não tô falando De vendas não Aliás eu nem sei Quanto Quanto o Bon Jovi vendeu Aí Dos anos 2000 Pra cá né Depois ali do Crush Do Bounce Eu não sei quanto o Bon Jovi vendeu Pode ter vendido Milhões de cópias Pode ter vendido Mas pra mim Não são grandes álbuns Então Eu acho que o Bon Jovi Até o John Bon Jovi Já tá com Com a voz Bem desgastada A banda aí Já meio que se esfarelou Então pra mim Era uma banda Que poderia fazer Uma Uma turnê de despedida Mas não vou fazer Enquanto os caras Estiverem Tocando pra estádios Aí mega lotados Fazendo Uma das turnês Mais lucrativas Aí do Do mundo Do showbiz Do rock Porque o Bon Jovi Ainda é considerada Uma banda rock Pra mim Os caras não vão parar O John Bon Jovi Não vai parar Outra banda Que está fazendo Agora a turnê Dizem que a turnê É final Eu acredito Que dessa vez É mesmo É o Kiss Minha banda preferida Eu acredito Que o Kiss Já deveria ter parado O Paul Stanley Já tá com a voz Muito desgastada Inclusive Os últimos shows Que eu assisti Do Kiss É difícil Ver o Paul Stanley Cantando E você vê Que o cara Não consegue Não consegue Atingir certas notas E mais uma vez Eu repito Eu entendo Por os anos de estrada A idade do cara O cara já fez cirurgia Mas eu acho Que não tem como O cara ficar Estendendo ali O cara vai ficar Fazendo 100 anos Sem condições Não acho legal Não acho que o Kiss Já deveria ter parado Embora o Jimmy Já tenha falado Também Que de qualquer forma Ele fisicamente Ele não aguenta mais Então eles estão Então eles estão agora Na End of the Road Tour E acho que dessa vez É em definitivo Aí muita gente Questiona também Pô, mas o Kiss Não fez aquela turnê De despedida Lá em 2000 2001 Que foi a Farrell Tour Realmente Bom Segundo o livro Do Paul Stanley A gravadora ali Fez uma pressão Pra voltar A formação original Quando eles fizeram A Reunion Tour Em 96 E aí eles Depois fizeram pressão Pra eles Gravarem um disco Com a formação Original Assim eles fizeram Permaneceram com aquela Com aquela formação Paul Stanley Já estava De saco cheio Do Peter e do Ace E Eu acredito Que na mente Do Paul Stanley Ele realmente queria Encerrar as atividades ali Até pelo momento Que ele estava vivendo O momento pessoal Que ele estava vivendo Quem leu a biografia Do Paul Stanley Sabe do que eu estou falando Então eu realmente Acredito Que ele queria Mas ele voltou Atrás Porque depois Que ele encerrou As atividades Que não tinha mais show E tal E ali na No cotidiano dele O cara viu Que não era Aquilo ali Que ele queria E voltou atrás Ali eu acho Que não era realmente O momento de parar Tinha o O Bruce Kulick E o Eric Singer Eu acho que Naquele momento ali O Keith deveria ter voltado Com a formação Do Revenge Que naquela época Estava mega afiada Eu acho que eles Deveriam ter voltado Sem maquiagem Ter seguido a banda Dali Mas eles preferiram Continuar fazendo aí As apresentações Maquiados Enfim Eu acho que Eles deveriam ter voltado ali Poderia ter dado Mais uns 10 anos aí E encerrado a banda Bom Mas agora eles estão Na Angel of the Road Estão fazendo aí Show com playback Porque o Paul Stanley não aguenta Cantar todas as músicas Então tem vários trechos aí Com playback E eu acho que dessa vez O Keith vai Contra a banda Que encerrou as atividades Em 2015 Que eu acho que não retorna É o Montelay Crew E ali Principalmente Uma questão de relacionamento Todo mundo que é fã De Montelay Crew Sabe que os caras Não se davam tão bem assim Mas o Montelay Crew Que é uma banda Muito grande Nos Estados Unidos Tem um poder muito grande Na Europa também Apesar de não ser Muito famosa Aqui no Brasil E os caras assinaram Um contrato lá Reconhecido em cartório Então eu acho Que o Montelay Crew Não volta Embora Tem gente que diz Ali que aquele contrato Ali Ele é válido Para turnês Que não impede De eles fazerem Gravações Ou Apresentações isoladas Mas eu acho Que eles não voltam Não O Nick Six Ele tem O projeto dele Já estabelecido Que é o Six AM Aliás uma banda Bem legal E o O Vince New Também tem A carreira solo Ele gosta de fazer Aqueles festivais Lá Nos Estados Unidos Então eu acho Que o Montelay Crew Também não volta E Eu acho Até que acabou cedo Porque os caras Não são tão velhos Assim Dava para o Montelay Crew Ir um pouquinho a mais Apesar da voz Do Vince New Também Que nunca foi Essas coisas Mas Vince New É um cara Bem carismático Então Sempre teve Uma legião De fãs Sempre teve Uma legião De fanáticos Mas eu acho Que dava para o Montelay Crew Ter ido um pouquinho mais Mas enfim Resolveram encerrar Encerraram em grande estilo Também Tive a oportunidade De assistir O show da Final Tour Lá nos Estados Unidos Muito bom O Madison Square Garden Lotado Mas eu acho Que encerraram Encerraram bem Outra banda Que eu acho Que encerrou cedo Que está encerrando cedo É o Slayer Está fazendo aí The Final Campaign Eu falei Fiquei falando lá No outro vídeo Que era The Final Chapter Eu não sei de onde Eu tirei o Chapter Mas é The Final Campaign Eles estão anunciando Acho que o Slayer Está encerrando cedo Eles poderiam ter Prolongado a carreira Mais um pouco Mas ali No meio de entender Questão pessoal também Do Tom Araia Com o Kerry King Os dois Nos bastidores Já não se dão Tão bem assim E Tom Araia Também já está Cansado do ritmo De turnês Já declarou Isso aí Em várias entrevistas Então Estão saindo no auge Acho que a banda A banda ainda tinha Alguma lenha Para queimar Bastante lenha Para queimar Poderiam ter Continuado fazendo Turnês aí Por pelo menos Mais uns 10 anos Mas estão Saindo no auge Então Acho que É válido Também esse encerramento Do Slayer aí Outra banda Que eu acho que Já poderia fazer Aí a sua Turnê de despedida E por favor Cara Não me critiquem Porque eu sou muito Fã dessa banda E eu estou falando Baseado aí Na toda a trajetória Da banda É o ACDC Acho que o ACDC Poderia sim Fazer uma turnê De despedida Depois de tudo Que já aconteceu Com a morte Do Malcolm Também Trocas de integrantes O Brian Johnson Como é que teve Aquele problema Aí saiu Entrou o Axl Rose Ninguém sabe Se o cara vai voltar Se eles vão gravar Disco novo Então acho que o ACDC Os caras já tem aí O seu legado Já estabelecido Acho que o ACDC Poderia encerrar Suas atividades sim Não poderia deixar De citar O Ozzy Osbourne Está fazendo a No More Tours 2 Ele fez lá Na década de 90 Ele fez a No More Tours Falou que iria se aposentar Estava cansado Do ritmo de turnês E todo mundo sabe Que logo na sequência Acho que dois anos Depois O cara gravou Outro disco E tome de turnê De novo E eu acho Que o Ozzy Também Está na hora Mesmo dele parar O cara já está Com 70 anos Já deixou O seu legado Aí Já é um É um dos pioneiros Do heavy metal Com o Black Sabbath Então acho que o Ozzy Está na hora De ele parar Mesmo Nesses últimos meses O Ozzy Tem enfrentado Vários problemas De saúde Então Já Já está passando Até a hora De ele encerrar Citar também O Judas Priest Que já fez A sua tour De despedida A Epiteth Tour Mas depois Acabou lançando o disco Continua fazendo shows Só que o Judas Ele foi bem claro Quando eles falaram Que eles Estavam fazendo Uma turnê De despedida Que seria Uma turnê De despedida Uma turnê mundial Despedida Das turnês mundiais Não de fazer shows Nem de lançar Álbuns Tudo bem É válido Pelo menos Os caras foram honestos Eles não falaram Que eles iriam parar De fazer show E eles sempre falaram isso E Depois eles continuaram Fazendo festivais Fazendo Pequenas apresentações Agora Quanto que o O Judas pode ir Eu já não sei se É válido Né cara Porque Já trocou tanta gente Ali O Glenn Tinton Que era um dos pilares Ali do Judas Já saiu fora O Scott Travis Que eu acho Um baterista sensacional Mas ele não é Apesar que ele é Da formação clássica Ele não é original Mas ele é Da formação clássica E O Judas Que já está contando Com guitarristas Contratados Então eu não sei Até onde é válido Levar a banda A frente E aí A última banda Vou citar O Iron Maiden Que embora Os caras Já estejam Com uma idade avançada E eu acho Que eles Aguentam ainda Mais alguns anos Eu acho Que o Iron Maiden Acho que eles Podem estender Por mais uns 5 anos E aí Deveria encerrar Embora Eles estejam Fazendo Um baita show Esses shows Da Legacy of the Beast Tour 2019 Sensacionais Na minha opinião O Iron Maiden Fez o melhor show Do dia do metal Junto ali Com Com o Slayer Mas o show Do Iron Maiden Fantástico Toda aquela produção Bruce Dickinson Cantando muito A banda toda Tocando muito Mas pra sair no auge Eu acho que os caras Poderiam aí Estender mais uns 5 anos E encerrar a banda Afinal de contas Os caras já estão Na casa dos 60 Então eu acho Que não faz muito sentido Os caras ficarem Prologando E sair até os 80 anos E de repente A banda Cair de nível Não sei se isso vai acontecer Também não sei Quando é que os caras Pretendem encerrar Acho que eles não Pretendem encerrar Acho que eles Não sei se eles já falaram Isso aí Mas Eu acho que o O Iron Maiden Também acho que Mais uns 5 anos Eles poderiam fazer Uma turnê de despedida E encerrar em grande estilo E aí só pra encerrar Esse bate-papo Como será O futuro do rock Depois que todas Essas bandas aí Que são consideradas Clássicas Os dinossauros Depois que Metallica Iron Maiden ACDC Slayer já está se aposentando Depois que todas Essas bandas Pararem Quais são as bandas Que vão assumir Esse legado aí De se tornarem As bandas clássicas Do rock'n'roll Qual a opinião De vocês? Bom Na minha opinião Eu acho que O Foo Fighters É uma dessas bandas aí Que tem como Ficar ali Não sei se isso vai demorar Acho que o Metallica Deve demorar A parar O Bon Jovi Talvez demore também Porque o Bon Jovi O John Bon Jovi Está novo ainda Apesar do problema Da voz Acho que o cara Não pensa em parar E o Bon Jovi Que é uma das maiores bandas Mas eu acho Que o Foo Fighters Tem tudo para assumir Esse posto aí Das bandas mais novas Assumir Esse posto aí Da grande banda Do cenário rock'n'roll De vocês Vou pedir para vocês Deixarem aí no comentário Galera Vou encerrando por aqui Gostaria da participação De vocês Se você não deixou Seu like maroto Deixa aí agora Vou pedir também Para vocês me ajudarem A compartilhar os vídeos Do Rods Online Beleza? Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Fui